Ando de volta Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho Boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer o amor Conhecer as manhas Quando chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa Levo este sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe A sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Que alegria poder chegar Mais uma vez na sua casa Com mais um programa inédito Coisas da Vida Sempre juntos Meditando sobre a vida Fazendo acontecer sempre Coisas da Vida Na nossa história Eu quero agradecer Imensamente o seu carinho Você que está aqui Gastando algumas horas Aí desse seu dia Para poder escutar Essa mensagem Que é feita com todo carinho Para chegar Ao seu coração E trazer Quem sabe Ajudar você a encontrar As respostas Que você tem procurado As respostas Que você tanto busca Que esse programa Seja uma resposta Pra você Pra aquilo que você Tem perguntado Na tua vida E como nós sempre gostamos De sugerir O tema do programa De hoje é Tudo depende Depende do olhar Esse é o nosso tema Tudo depende Do olhar É interessante como Algumas vezes Dá uns 5 minutos em nós E a gente quer fugir A gente quer dar um chute Como diz o povo brasileiro Chutar o pau da barraca Desistir de tudo Quem já não pensou Alguma vez na vida Em desistir Em fugir E é preciso se lembrar Sempre quando nos dá Vontade de fugir De fugir Quem sabe De casa De fugir do casamento De fugir do trabalho Porque as dificuldades Vieram Nós devemos Sempre procurar Fazer uma reflexão Sobre o fato De que A fuga É sempre sinal De covardia Sim Somente os covardes Fogem A fuga Jamais é E jamais será Uma solução Para os nossos problemas Porque o nosso grande problema É que a gente pensa assim Se eu estou vivendo Um problema Uma dificuldade Eu mudando de lugar As coisas mudam Vamos mudar de bairro Tem gente que até pensa Que mudando de parceiro No casamento Vai resolver Não é verdade Isso é um lido engano Porque quando nós mudamos Se nós não resolvemos Nosso problema E nós não encaramos Nosso problema de frente Quando nós mudamos Nós levamos Nosso problema junto com a gente Essa é a grande verdade Não adianta você passar As férias no Havaí Em Cancun Nas Bahamas Não é? Se você não resolver o problema Antes de você sair da sua casa Porque o problema Também sabe pegar avião Problema sabe andar de trem Problema sabe andar de Ferrari Viu? Não adianta você entrar No seu camaro amarelo E querer fugir do problema Que você leva o problema Para onde você vai Quando você não aprende Sobretudo Diante de Deus Parando e meditando Administrar os seus próprios conflitos É muito importante É muito importante A gente sempre lembrar Quando a gente tem vontade De falar Pare o mundo Que eu quero descer Nos lembrarmos sempre De que a gente Leva o problema Para onde a gente vai E aí você fala Mas padre Então como é que eu faço Para resolver os meus problemas? Primeira coisa Encarando os diferentes Sabe? Tem um Uma vez Eu me lembro Um senhor velhinho Veio pregar para a gente E ele falou assim Apliquem na vida de vocês A lei do salame Eu falei A lei do salame? E ele pregou isso Para grandes magnatas Das indústrias Das comunicações E todo mundo ficou olhando E era uma pregação Para padres Os padres ficaram E esse senhorzinho Falou assim Olha Por mais que você goste de salame Quando você vê o salame inteiro Ele fica ali na geladeira Pode ser que você Dê uma cortada Que você experimente um pedaço Mas o salame inteiro Ele não é muito atraente Nem muito apetecível Agora Fatia o salame Chama os amigos Antes do almoço A barriguinha já está roncando Coloca um azeitinho Quem sabe um orégano Olha O salame não dura nada Sobre a bandeja Porque ele foi fatiado E esse senhor idoso Falava assim para nós Na nossa vida é a mesma coisa Se você olhar Para tudo que você tem que fazer Para a pilha de coisas Que você tem que fazer Para a pilha de resoluções Que você tem que tomar Dá vontade de desanimar É um salame inteiro Na geladeira E ainda com aquele Aramin de ferro Que é ruim de romper com a faca Agora Quando você começa A administrar uma coisa por vez Por exemplo Você que trabalha Numa empresa Num gabinete Numa fábrica Você chega Tem aquela pilha de coisas Para resolver Você fala Hoje eu vou resolver isso Até as 5 da tarde Que hora que eu trabalho Ou 6 horas Não sei qual o seu trabalho O seu horário E quando você percebe Que ficou a metade da pilha Você fala Agora eu não vou levar Essa pilha comigo Eu vou embora para casa Vou relaxar Eu vou ser pai Eu vou ser esposo Eu vou ser o marido Que a minha mulher quer E vou ser também o filho Que a minha mãe deseja Vou dar atenção para eles agora A pilha amanhã Eu retomo Aí sim nós vamos nos tornando Pessoas saudáveis Que perceberam Que abraçar o mundo E querer pegar os pepinos E salames da vida E descascá-los De uma vez só Nunca resolve Comece a fatiar Comece a fatiar os seus problemas E coloca numa bandeja Um pouquinho de azeite E orégano Que fica um pouquinho mais fácil Resolver as querelas As angústias E os problemas Que você traz na sua vida Então a lei do salame Vale para mim Vale para você Né? E eu sempre vejo Quando começa segunda Terça-feira Eu falo Meu Deus Eu não vou dar conta Dessa agenda Se você olhar Tudo aquilo Que você tem para fazer Repito As decisões Que você tem para tomar Com certeza Você corre Um sério risco De desanimar Né? Por isso que eu escolhi Essa música de hoje Para abrir o programa Tocando em frente Compreender a marcha A vida só funciona Para quem compreende a marcha Né? Acho interessante Quando o poeta Chega nessa parte Né? Compreender a marcha Ir tocando em frente Compreender a marcha Da vida Significa Desembrulhar Um problema por vez Não querer resolver todos Afinal de contas Até a Bíblia diz Que Deus fez o mundo Em sete dias E não em um dia só Então fica com calma Não fuja Fugir não é a solução Coloque metas E olha Se você aceita Essa sugestão Eu acho que esse programa Já é uma companhia Para você Se tiver muita coisa Para resolver Sabe o que você faz? Pega aqueles bloquinhos Assim Geralmente são amarelos E são colantes Cola assim Prioridades Primeiro fazer tal coisa Vou acordar tal hora Essa semana Vou resolver isso Hoje vou resolver isso Amanhã Não me interessa É aí que a gente Começa a compreender A beleza da vida Que apesar dos obstáculos E montanhas De vez em quando Aparecem Ela não perde A sua beleza Sua beleza não é tirada A sua beleza não é roubada E eu sempre gosto De lembrar que Depois que a gente aprende A aplicar a lei do salame A gente também Tem que acabar Com a síndrome do urubu Você já ouviu falar Do urubu e do garimpeiro? Vou contar para vocês Toda vez que eu faço Esse programa Eu conto um caos E vocês gostam Depois vocês reproduzem Vocês reproduzem por aí Não é verdade? Mas diz que certa feita Um garimpeiro Nós sabemos que o garimpeiro Tem que lidar com terra Com sujeira Para poder tirar da sujeira E daquilo que não está dando certo Para poder encontrar ouro E joia de grande valor Então certa feita O carpinteiro encontrou Um filhote urubu E o filhote urubu É muito bonitinho Quando é pequenininho É uma gracinha Ele pegou para criar urubu Que percebeu que não tinha Mamãe urubu Pegou para criar E os dois se tornaram Grandes e inseparáveis amigos Todas as vezes Que um ia para um lugar O outro ia E o urubu andava No ombro dele Era aquela coisa Era uma amizade bonita Mas O garimpeiro percebeu Que embora Tivesse criado urubu Lá na raiz do urubu Vamos dizer assim Na genética No gen do urubu A tendência do urubu Era encontrar sempre carniça Uma vez os dois Estavam andando Por uma fazenda Onde o garimpeiro Queria encontrar ali Algum ouro Quem sabe alguma joia Ele achou que ali Tinha esperança E de longe Ele avistou Uma boiada branca Ele falou Olha Falou para o amigo dele Aqui parece Parece uma plantação De algodão Aqueles gados Neulores brancos Que coisa mais linda do mundo O urubu Num voo rasante Encontrou No meio da branquidão Daquele gato Uma carniça pequena Pegou a carniça Se alimentou Fartamente Com sede ao pote E o garimpeiro Falou Não é possível Eu vi a beleza Que tinha ali E você conseguiu Achar uma carniça E nessa fábula Famosa O urubu Teria respondido Eu fui programado Para encontrar Onde vocês veem beleza Eu vejo a putrefação Eu vejo a miséria Eu vejo o fracasso Eu fui feito para isso E aí Passado mais um tempo Estava lá o coitadinho Do garimpeiro Com seu chapéu Com a perna atolada De lama O urubu chegou perto E falou para ele O que você vai fazer No meio desse lixo Todo sujo Ele tirou do bolso Uma pepita de ouro Uma pedra de ouro E falou assim Olha só o que eu achei No meio desse lixo Você me ensinou Que você foi programado Para encontrar No meio da beleza No meio do mundo Você encontra aquilo Que não deu certo Eu consigo encontrar No meio da lama No meio da sujeira No meio da sujeira Ouro Você precisa aprender A olhar para a vida Com esse olhar Porque todos nós Podemos encontrar carniça Ou podemos encontrar pérola Depende de como Você está olhando Como é que você tem Olhado a sua vida Só aquilo que não dá certo Reclama da esposa Mas tem uma esposa Reclama do filho Que é rebelde Talvez até entrou No mundo das drogas Mas tem um filho Dá tempo de recuperá-lo ainda Como são bonitas E fantásticas Minha gente Aquelas pessoas Que são tão poucas Infelizmente Mas que tem a capacidade De olhar em outras pessoas Más Quiçá Até num bandido Que cometeu um crime terrível E encontrar nele O ouro que está escondido Por detrás Daquela putrefação Que são os crimes E os erros E os erros que ele cometeu Eu não tenho dúvida De que nos orfanatos Da vida Onde há crianças esquecidas Ali existem doutores Doutores em potência Grandes médicos Grandes homens de bem Grandes palestrantes Estão ali Mas há muitas pessoas Que vêm ali Apenas crianças abandonadas O que não é verdade Em potência São homens fantásticos E mulheres fantásticas Quem sabe ali Naquele orfanato Não se encontra Aquele que vai descobrir A cura do câncer A cura da AIDS Que por isso precisa ser amado E garimpado Deus deseja que na nossa vida Com as pessoas Nós sejamos garimpeiros Que garimpam das pessoas Que extraem das pessoas Aquilo que de belo Elas têm Ninguém é tão mal Minha gente Que é somente um monstro Por mais que tenha cometido Uma atrocidade Um crime terrível Lá dentro Lá dentro Existe uma joia Uma pérola De grande valor E eu acho interessante Porque Mesmo que você não seja cristão Você deve admitir Que Jesus Cristo Era um exímio garimpador Chegou num Pedro rústico Que Malemar sabia ler Um homem impossível Transformou ele num líder O primeiro papa Um grande líder Né? Chegou numa Maria Madalena Com uma baixa autoestima Com uma autoestima Lá embaixo Fez dela uma apóstola João que era intempestivo Foi chamado por Jesus De boa nerd Que significa filho do trovão Que tinha um temperamento Complicado Vai chegar no final da vida Chamando todo mundo De filhinho E dizendo que Deus é amor Olha a transformação Que Jesus fazia nas pessoas O bom ladrão Todo mundo enxergava No famoso bom ladrão As pessoas brincam Será que existe um bom ladrão? Mas no bom ladrão no alto da cruz Jesus olhou e foi capaz de pescar o ouro Que estava por detrás da lama Daqueles erros Talvez eram assassinatos Roubos Nós não sabemos se aquele bom ladrão cometeu Mas naquele momento Cristo foi capaz de tirar dele Grandes coisas Quando todo mundo só enxergava A lama A lama do erro A lama da putrefação Você precisa olhar para aquelas pessoas Que realmente talvez pareçam até más Mas perceber que lá no fundo Todo homem é bom E mesmo você que me assiste Ou me ouve agora Não sei por qual veículo Você está tendo acesso a esse programa Seja pela televisão Seja pela rádio Seja pela internet Mesmo você que não se dá valor Aí dentro desse peito Dentro dessa alma Tem ouro Lá por debaixo dessa lama Por debaixo desse pó Quem sabe por debaixo dos erros Que você cometeu Talvez até no fracasso de pai Que você foi Que perdeu o carinho do seu filho Perdeu o amor do seu filho Aí ainda tem um pai fantástico Para nascer e para aparecer Mas você precisa se dar essa chance Se dar essa oportunidade E parar de olhar a própria vida E você mesmo com o urubu O urubu foi programado Para encontrar a carniça Nós fomos programados Para encontrarmos beleza Por onde quer que nós passemos E a beleza É uma questão de foco É uma questão de olhar Tudo depende de como você olha E se há uma outra coisa interessante Você já deve ter reparado Quem já não olhou para um céu azul E viu aqueles pássaros negros Voando Você já reparou Que o urubu é preguiçoso O urubu não bate asa O urubu aproveita Aquela pressão Digamos assim Da O ar quente Com o ar frio Ele fica planando Porque ele não quer fazer esforço nenhum Quem não faz esforço Só encontra a carniça na vida Eu sempre gosto de dizer Que a felicidade Gente Mora lá no alto da montanha Viu? Não é no seu pé Não é na barra E se você quiser alcançar a felicidade Você precisa Ser um grande alpinista Senão você não alcança Tudo aquilo que você quer alcançar na sua vida Vai à luta Não fique planando Porque quem plana na faculdade E vive nos barzinhos da vida Ao invés de estudar Vai ser aquele médico Com o qual ninguém vai querer se consultar Eu não tenho coragem De enfrentar uma causa minha jurídica A um advogado Que durante o curso de direito Passou no bar Eu não vou dar a minha causa Para um cara desse Porque eu sei Que ele não saberá sair daquela situação Porque ele ficou planando Enquanto tinha gente Que batia as asas Então nunca se esqueça disso Olha Enquanto você está paradão aí Trancou sua matrícula Não quer mais saber De voltar a fazer faculdade Enquanto você está planando Curtindo de boa Essa vibe Essa pegada Susta na montanha russa Suave na nave Como diz todo mundo Tem gente batendo asas E ultrapassando as nuvens E você está perdendo Bata as asas Cansa Mas vale a pena Pelo prazer que voar Nos dá Outra coisa interessante Todo mundo deve ter olhado O urubu voando E eu gosto de trazer A natureza aqui Que a natureza nos ajuda A pensar sobre a vida O urubu está sempre voando Em círculo Você já reparou? Eles voam em banda Em círculo Porque eles estão olhando De longe A carniça Mas veja Quem voa em círculo Não sai do lugar Não sai do lugar Enquanto que as águias O condor O falcão Eles vão como projéteis Velocíssimos O que o projétil faz, gente? O projétil vai sempre em linha Reta É certeiro É a pessoa que tem foco Me desculpe a sinceridade Mas tem gente que não para Com homem nenhum Fica assim a vida inteira Não consegue fazer família Não consegue formar Uma construção de um lar É gente que conseguiu Comprar uma casa Mas nunca vai ter um lar Porque olha Você pode encontrar a placa assim Vende-se essa casa Mas você nunca vai encontrar Vende-se esse lar Porque enquanto casa se compra Lar se conquista Lar você conquista Não voando em círculo Mas como projétil Tendo meta Então assim como tem gente Que não para em emprego nenhum Tem gente que nunca descobre a vocação Tem gente que não para em faculdade nenhuma Tem gente que não para com homem nenhum Com mulher nenhuma Por quê? Porque fica voando em círculo O tempo todo Não tem meta Não tem ideal E é o tipo de pessoa Que nunca descobriu a vocação E olha É o tipo de pessoa Que tem um emprego Mas nunca tem um trabalho Porque é diferente emprego de trabalho Sabia? Emprego é aquela coisa Tempo Aquela coisa temporária Que você tem Para você conseguir o seu trabalho Que te realiza vocacionalmente O trabalho cansa Cansa Mas te realiza Enquanto que o emprego é um bico Talvez você que está mexendo agora Quer ter um trabalho Porque até hoje Você só teve um emprego Até hoje Você só teve Como diz o Sorocamano Um serviço Eu arrumei um serviço Parabéns que você arrumou um serviço Mas será que você já arrumou um trabalho? Que é aquilo que te realiza Que é a vocação que Deus te deu E eu não estou te condenando Estou dizendo Dá tempo Só quando você parar com essa síndrome De sempre andar em círculo E ficar empatando a tua vida Aprenda a voar como projéteis retos São as pessoas determinadas Que estabelecem uma meta Que sabem que a felicidade Está lá no alto da montanha E não ficam aqui embaixo Mas descobrem que escalar a montanha Já faz parte da felicidade diária Que a gente consegue Simplesmente pelo fato De não ter desistido E já estar escalando Mas tem mais uma coisa Que o urubu nos ensina Olha quanta coisa Que o urubu é filósofo, hein? É o filósofo PHD Letrado Outra coisa que o urubu nos ensina O urubu só fica com aquilo Que ninguém mais quer Né? Ah, ninguém quer mais? O leão já comeu? A onça já comeu? O gato já comeu? Ok A águia já pegou? Tá bom Agora que está podre? É meu Lamento Tem muita gente Que a vida inteira Só ficou com aquilo Que ninguém quer Sabe aquele homem cafajeste Que ninguém queria casar Que ninguém queria namorar? O fulano pegou Entendeu? Quando devia ter se casado Com o grande homem da tua vida Com a grande mulher da tua vida Não com aquela que todo mundo Queria Mas ninguém ficou Tá entendendo? Sabe aquele cargo Que ninguém queria Mas porque não tinha opção Porque você não correu Atrás do prejuízo Porque você ficou planando E você não conseguiu Deus não quer Que você se contente Com migalhas Olha Deus quer pra você O prato principal As migalhas Ficam pros cachorrinhos Diz a Bíblia Mas o prato principal É pra você Quem foi que disse Que Deus te fez Pra se contentar Com migalhas? Pra se contentar Com aquilo que sobra? Não Você é importante Sim E eu não estou aqui Apenas fazendo um programa De autoajuda Estou convencendo você Te ajudando a se convencer Do quanto você é importante Para a história Porque não existe Nenhuma pessoa no mundo Igual você Ninguém tem a mesma íris Que você Ninguém tem a mesma impressão Digital que você Ninguém O mesmo DNA que você Por mais que existam Sete bilhões de pessoas No mundo Então você é único Irrepetível Exclusivo Especial Mas tome posse disso Porque as vezes Você não acreditou ainda Talvez porque outros Te humilham Pare de se contentar Com aquilo que ninguém quer Deus quer para você O melhor E eu falo Se Deus quer para mim O melhor Eu não tenho o direito De escolher aquilo Que é meia boca Talvez você esteja Sabotando a própria vida Talvez você esteja Sabotando a si mesmo Não é? Como é triste Dizia um tempo atrás No programa O padre Fábio de Mello Falava isso É verdade, né? Como é triste Quando num jogo Você percebe que o jogador Ao invés de jogar Está sabotando o time E no fundo Não é o time Que ele está sabotando Está sabotando a si Na vida você não pode Sabotar a si mesmo E quando é que você Se sabota? Quando você está Com uma autoestima Tão baixa Tão na lama Né? Tão Uma autoestima Tão na putrefação Que você se contenta Com qualquer coisa E eu repito Porque se você ainda Não gravou Deus não te fez Para querer qualquer coisa Deus te fez Para conseguir o melhor Então vai Vai a luta Porque o céu inteiro Está conspirando A seu favor Só existe uma pessoa Que pode atrapalhar Seus sonhos Você mesmo Não é nem o diabo Não é nem seu inimigo Aliás o inimigo nos ajuda Porque nos criticando Ele nos ajuda A corrigir aquilo Que de errado nós temos Então é bom O inimigo nos ajuda Viu? Agora O único grande inimigo Que você tem É você mesmo Que não acredita Nos potenciais Que Deus te deu Então Se o urubu Só fica com aquilo Que ninguém quer Eu vou querer Aquilo que Deus quer Para mim E o que é que Deus Quer para mim? O melhor Agora Tem síndrome do urubu Também aquele que é assim Você elogia uma pessoa E ela encontra um defeito Já viu aquele tipo de pessoa Que você fala assim Olha aquele fulano Ali é tão bom Ele é um ótimo comunicador Você fala É ele é bom Mas Tem isso 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 Tem gente que é assim Tem gente que não consegue Elogiar o outro Porque não foi feita Não entendeu Aliás Não entendeu Que foi criada Para encontrar beleza Não putrefação Quantas e quantas pessoas Não aguentam que você Elogie o outro Na frente dela É ele faz isso Mas você não sabe Isso e isso de errado Que ele faz Isso é síndrome de urubu A próxima vez Que alguém for contar Um elogio de uma pessoa Para você Mesmo que você tenha Uma certa dificuldade Uma certa querela com ela Aumenta Mas não aumenta mentindo Encontre outros Seja capaz de usar lentes Eu estou chegando até vocês Hoje pelas lentes da câmera As lentes são tudo E pelas lentes dos meus óculos As lentes são meios Através dos quais Nós podemos enxergar A realidade melhor Ou não Vocês me veem Graças a lente E eu vejo vocês Graças a lente Mas a grande pergunta Que eu faço hoje Que lente você está usando Existem duas lentes Que o homem pode usar Gente A lente do pessimismo Nada vai dar certo Esse mundo não tem mais jeito Você viu quanta violência Ou a lente do otimismo Esses dias eu coloquei No meu Instagram Que é Arroba Padre Wagner Depois quem quiser pode ver No Instagram fica legal Tem umas mensagens legalzinhas lá Mas eu coloquei no Instagram Que eu estava meditando Eu falei Nossa mas isso é uma grande verdade Que alguém perguntou assim Para mim É Padre O que é que adianta ser otimista Você fica otimista Torce, torce, torce Dá tudo errado É uma boa pergunta É uma pergunta até do demônio Que ele é espertinho Para fazer pergunta inteligente Mas eu te digo uma coisa Ser otimista É melhor que ser pessimista Sabe por quê? Porque pelo menos o otimista Não sofre por antecipação O pessimista sofre Entendeu? O pessimista Já conta que tudo vai dar errado Então já sofre Já antes de tentar O otimista O otimista Mesmo que tudo Não tenha saído Coitadinho como ele queria A cura que ele queria Não veio Quem sabe talvez O emprego que ele torceu Que ia dar super certo E fez corrente de oração De repente o emprego Não veio Mas pelo menos Pelo menos O otimista Nunca sofrerá Por antecipação Porque como dizia Nossa avó Quem morre de véspera É peru Né? E aí Eu gostaria de concluir O meu programa de hoje Gente Que eu acho que Esse fato que aconteceu Aqui no Brasil E é um fato real Que eu quero que você passe pra frente Vai ajudar a fechar O tema do programa de hoje Que é tudo depende do olhar Né? Então eu quero que você guarde isso Diz que uma empresa Não vou falar o nome Mas uma empresa De calçadas Aqui no Brasil Ela mandou dois funcionários Para lá Na região do Oriente Lá da Ásia, né? E mandou dois funcionários Pra Índia Uma empresa Uma indústria fortíssima Uma empresa De calçados E pediu que depois de 20, 30 dias Mandassem um relatório Que eles fossem estudar o mercado Pra ver se valia a pena Né? Fazer uma sede lá E até exportar os sapatos Os tênis pra lá Bem Foi engraçado Porque passados os 20, 30 dias Você vê como que Às vezes dentro da nossa empresa A gente tem Dentro da mesma empresa N tipos de funcionários De divisões E de lentes Que estão sendo utilizadas Às vezes numa empresa Nem todos estão usando A mesma lente, né? Então chegou um fax, né? Chegou um fax lá pra O coordenador Lá o diretor Do primeiro funcionário O funcionário falou assim Atenção Cortem Suspendam Aconselho que sejam Suspensas Toda produção de calçados Aqui Ninguém usa sapatos Ok O coordenador recebeu Ah, então lá não tem mercado Lá ninguém usa sapato Tá bom Gente, não deu 5 minutos Chegou o segundo fax O mesmo Outro carinha, né? Em outra região da Índia Mesma coisa Atenção Peço que tripliquem A produção de calçados Aqui na Índia Nesse lugar Ninguém usa sapatos Ainda Ainda Essa é a diferença Essa é a diferença Enquanto tantos veem seus sonhos naufragar Enquanto tantos acham que o seu negócio não vai pra frente O seu sonho não vai decolar O seu emprego não vai vir Sua faculdade você não vai terminar Você não vai conseguir terminar o seu mestrado Você não vai conseguir fazer o seu namoro Se transformar em casamento Pois eu te digo que sim Depende muito de como você olha E olha gente Quando alguém perguntar assim pra você Tem algumas pessoas que tiram o sarro dos nossos sonhos E aí, conseguiu fazer aquilo que você queria? Você responde Não Ainda Ainda Porque é certo o que eu vou seguir Por isso que essa música Tocando em Frente Ela é fantástica Repito, porque Mesmo com as adversidades da vida O segredo é compreender a marcha E ir tocando em frente Vamos cantar o refrão pra terminar? Conhecer as manhinhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder sorrir É preciso paz pra poder florir É preciso a chuva para florir Muito obrigado pela sua participação nesse programa Eu espero que o programa cujo tema foi Tudo depende do olhar Posso ter ajudado você A mudar de olhar A mudar o foco E para de voar em círculo Voe como um projétil Em linha reta Com meta e com foco É certo que você vai alcançar Porque afinal de contas O que Deus pensa pra você? Tudo que há de melhor Não se contente com restos Nem com migalhas Porque não é pra isso que você está nesse planeta Valeu gente Até o próximo programa Se Deus quiser Música 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 Música